Você recomenda a consciência, a massagem perenal, mais ou menos, com qual idade estacional? Eu costumo avaliar entre 30 e 32 semanas. Na verdade, o que eu faço é assim, eu pergunto pra mulher se ela quer que eu avalie ou se ela quer ir direto na fisioterapeuta pra ela avaliar. Se ela fala, ah, não, já vou na fisio mesmo. Eu falo, não, beleza, vê com ela, lá me conta depois. Se ela falar, ah, não, veja você mesmo, eu mesmo avalio entre 30 e 32. Aquelas que eu percebo que tem boa consciência perenal e boa elasticidade, eu falo, ó, se você quiser fazer aí algo só pra melhorar a consciência, pra você mesmo se sentir melhor, manipular, colocar espelho, olhar, colocar a mão, beleza. Mas se não quiser, não precisa fazer, você já tá bem, né? Em alguns casos eu falo, ó, no seu caso é melhor ir na fisio sim, porque eu tô percebendo que tá muito tenso, tá um pouco descoordenado o movimento, e daí eu indico pra algumas irem na fisio. Ou seja, não acho que tem que ir todo mundo na fisio, até porque se a gente remeter lá no passado, quando não existia obstetrícia, a maioria das mulheres não tinha laceração, né? A minoria que tinha laceração. Então, na verdade, o nosso papel é tentar corrigir a minoria das vezes que tem laceração e não todo mundo ter que fazer tudo pra não termos. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim A minoria que tinha laceração E aí